Olá Olá pessoal tudo bem com vocês aqui é o Gustavo e aqui vamos dar para vocês uma coisa muito legal que é um jogo feito pelo clã Hellfire e host vale para qualquer torneio né vamos lá já foi comprou o Snipe então vamos lá continuar já tem um áudio só para isso agora vamos fazer fique com nossos vídeos mas não se esqueçam deixe seu like e compartilhe e tudo aqui vai para o canal é que se embora o jogo já está na sua telinha vamos lá aqui em cima do canto superior nós temos ele o jogador Lenoxo da Eximius Gaming no canto inferior esquerdo temos Lichou da Hellfire aí Lichou da Hellfire vamos ver como é que vai ser e o que eles vão fazer para conseguir a vitória também a gente tanto quer ver né Lichou se tem a mais duas é muito a ser que a mais duas né o Lichou eu nunca tive nada viu Lichou nunca tive de nada só que é mais dos vitórios ao menos vamos lá vamos lá E aí E aí E aí e mandarei como é que vai se tá fazendo escolte o lixo um velho que ele vai vendo seu adversário não muita coisa não está recuando e aí e para ver o que vai sair desse jogo a entrada de comando e marinha Zinho aqui a gente já volta viu E aí a outra aí E pode falar também E aí 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 Obrigado. Obrigado. Ok, então vamos lá pessoal, tive que voltar a fazer uma coisa, vamos ver como é que vai ser, hein? Lá vem um drop de mina viúva. Que upgrade é esse do laboratório técnico? É... Upgrade do... Corpo? É sim, hein? Aqui... E aquela quartel lá, tá até... Vamos ver ali como é que vai ser, torcer pro jogador. Ali fazer mais dois pontinhos, vamos ver ali como é que vai ser ali e o... Avança. Tempo de cerco... Casa mata... E terceira base pro jogador... De luxo. Vamos dar base... Vamos dar com o motor orbital... E lá vai um bonave. Sondinha... Aí... Ó na venda aqui como é que vai ser esse jogo. Melhorou um pouco aqui. Isso aí... Terceira base, vamos ver como é que vai sendo aqui. Os jogadores estão usando upgrade, depois tu vai pra bastante imortal de novo. Que mudou agora pra tirar um pouco de colosso. Por acaso o... O... Jogador... Li xou. Ele ter... Já teve visão desse Colosso? Às vezes, somente los aqui Wolverine. Não, eu acredite porque... É... Ah, uh, tá bom né? Já tá com upgrade né? Já fez até upgrade. e parece que o lixou vai pro ataque e show que está com duas bases e fez bastante tropa se não tinha visão de televisão agora né porque basicamente tomou uma bela lambida como é que vai ser que isso está fazendo de show olha fazer bela matriz de interferência ali desativou aqueles dois ali campo de força foi utilizado ele conseguiu ainda livrar um daqueles é como a da morte em que ser armado pra nada né rapaz aquela das minas guiúvas ali aleatórias não passei em e só recuou de show que não temos que fazer com isso aqui vou tentar fazer um drop mais oponente já tinha ali defesa hora parece que quem vai tratar que o nino show ver como é que vai ser o as próximas jogadas dos jogadores jogador e show tem vantagem econômica relação ao seu adversário e aí pessoal o podem esquecer agora mina explodir em boa situação da mina viúva né muita coisa notícia de ensaio vamos vim dar em como é que vai ser o jogo aqui mas que o lixo tá voltando melhor para o jogo né tá voltando a agressão no jogo mas não seu adversário e tá tirando uma zona de ataque agora em academia fantasma fantasma a terceira base está sobre perigo e tem que defender aquela base em convidarem como é que vai ser o jogo beleza vai só levantar ela avançar e campo de força não foi muito eficiente conseguiu cercar aquelas vikings ali foram muito eficientes ali descer aquela tropa olha já bolani que serviu pra afastar mas nada muda o fato de que o ataque do nilux não foi bom né foi longe de ser bom não teve pressão ali durante um tempo mas se lixou viu o momento conseguiu fazer uma troca favorável e agora o nilux tem que defender e aí tem o urso daqui macho que dá para matar viu para quem tem curiosidade e três três bares aqui cuidado do sada que macho né vem só porque eu falei ele recebeu uma nova disruptador ali uma jabulã né pra matar ele eu raiva né do que os caras tem para as coisas e convidaria agora como é que vai ser o jogo lembrando que o terreno mesmo com menos trabalhadores ele tem vantagem por causa da mule vai ter que subir a base para escapar eu tenho fantasma pela bela nova em como é que vai ser pai o capa do céu foi boa em foi boca aí você tem que usar bem bem foi utilizado tirou toda energia mata mata nova filho não matou desculpa que era mais importante para matar ali como é que vai ser e parece que de novo o jogador de shows deu melhor que o seu adversário ataque mas tem uma nova ali em cara isso é chato em não vou mentir né tentou fazer um rambar e deu de cara com duas meninas viúvas em mas nessa brincadeira eu perguntei que perdeu dezoito trabalhadores dezoito trabalhadores e a quarta base também foi negada hum hum o importante é a quarta base já está com cinco bases agora que eu tô vendo isso aqui e nem nojo pegando a dianteira e colônia e colônia e colônia tem tem o rapaz é um pei ali em bem foi utilizado em olha o pei ali que foi utilizado e matou aquela aquela já bolando ele mais um desculptor ali está muito avançado aquele desculptor mais sobrecarga da vez quando foi utilizado e vai ter de recuar o jogador de show que está fazendo sua quarta base de novo ali mas como é que vai ser o avanço e parece que esse ataque está muito ruim o problema é que se o jogador de show perder muita coisa e quase pode não ter volta que ele está atrás economicamente nesse jogo e putz guira nossa rapaz agora ficou vivo com 3 de vida mas não vai ser por muito tempo não porque se seguir esse trajeto pode ser interceptado e não foi interceptado aquela ambulave conseguindo salvar literalmente com 3 de vida e fanáticos avançando vamos ver como é que vai ser olha avanço daqueles fanáticos ali para cima seu adversário nossa velho do céu o estrago está muito grande em achou já era né porque aqueles fanáticos vão avançando ali e o pior ele pode cercar o seu adversário é só amassar fanático agora que ganha o jogo basicamente e vamos ver como é que vai ser o avanço ali bem foi utilizado mas por que parece o jogador de luxo está de uma vantagem muito grande para cima dele e vamos ver como é que vai ser é isso aí galera muito obrigado por assistirem o nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhem o nosso canal pelo facebook siga-nos no twitter um abraço e tchau